Música Nota a minha expressão, estou um bocado nervoso Estou nervoso Samuel Estás nervoso? Não Estou ansioso Estou ansioso Porque eu já ansiava isto há muito tempo Samuel Mira Sam the Kid Há muito tempo, eu acho que tu sabes Tu já sabias que eu andava atrás de dia há um tempinho E eu não quis forçar a barra E respeitei o teu tempo e o teu espaço Ele há de vir quando quiser E quando sentir confortável E quando tiver coisas para dizer Acho que foi isso que tu disseste Em três pancadas E sabes que a malta sinalizou logo O Sam the Kid disse O Samuel já está numa de ir ao maluco, beleza Eu fui logo notificado E apreciei-me logo a fazer o convite Samuel, muito, muito obrigado por vires cá Obrigado Tu sabes que eu tenho uma enorme Uma enorme admiração por ti E muito obrigado pela oferta Tenho aqui No CD Que é uma compilação de sons produzidos por ti E que tem finalmente Um som com o Sam daqui da solo Uma coisa que não acontecia Há... 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 10 anos? Há 12 anos Como é que é possível isso? Explica-me Já tens resposta para isto? Por acaso não tenho Não tens resposta para isto Como é que passaram 12 anos Samuel Mira Sem tu gravar um som A solo Como é que justificas isso? Eu compreendo que possa ser um pouco estranho Mas... E para quem está de fora Porque eu também consigo me pôr um pouco Às vezes do outro lado Porque também em primeiro lugar sou consumidor Mas eu penso que A minha grande missão É sempre ser produtivo diariamente Contribuir para a cultura do hip-hop Principalmente Com vários tipos de maneiras Sim E eu acho que isso nunca parei Não, isso aí nunca paraste Nunca parei Estás a perceber Mas deixaste conscientemente Ou foi uma coisa inconsciente Deixaste o Sam O Sam daqui de MC Ok, sempre fazias uns feitos Em sons, não é? Mas o Sam daqui de artista Com o seu projeto Com a sua visão da música Inconscientemente deixaste-o para trás Foi sendo esquecido É pá, 12 Menos, são 12 anos, meu É verdade É verdade É verdade O tempo passa muito rápido E tens toda a razão Porque Eu às vezes podia ver Numa perspectiva que é Ok Se tu queres saber Como é que está a escrita do Sam daqui Ou como é que ele está atualmente Podes ir vendo pelas participações Ou a produzir E mesmo se quiseres ouvir o rap dele Todos os anos conseguias ouvir algo de novo Se pesquisasses Não é preciso ser sons que foram todos Mas Mas também tens toda a razão Que é Uma música De eu sozinho É completamente diferente Ou de uma música De qualquer rapper sozinho É completamente diferente Porque tu Tu segues a viagem dele A viagem dele Segues a opinião dele Enquanto que às vezes Um tema Para o qual eu sou convidado O tema é sugerido pela pessoa E agora Vamos interromper a minha opinião Para ouvir a opinião de outra pessoa É diferente É diferente E eu tenho tido muito Essa experiência Até agora Mais com o mundo segundo Que também tem estado Muito na estrada E é uma coisa completamente diferente E eu tinha também Muitas saudades Realmente de fazer um segundo verso Vinha o refrão E agora Segundo verso Deixa-me lá acabar Acabar de dizer O que eu tenho para dizer E eu acho que Também eu tinha muitas saudades E recebia esse feedback Que as pessoas também o tinham E por isso Mas Não é que Não tivesse cenas para dizer Porque tu tinha cenas Quando há essas collabs Quando há dois MCs Num som No teu caso Não sei como é que funciona Com o mundo segundo É ele que dá É ele que dá o mote É uma coisa feita a dois É feita a dois É feita a dois Ok Portanto Aí tens digamos Que uma ação também Sim, sim Mais ativa Uma ação mais participativa No mote do tema Mas quando te convidam Para fazeres um feat Normalmente é o contrário É o MC que te convida Olha eu vou fazer aqui Um som que fala sobre Sim Sobre acidentes na estrada Sim E tu segues o caminho Que eles Exatamente Agora Tu tens coisas para dizer É impossível tu não teres Durante 12 anos Exatamente Coisas para dizer Exatamente Não, e tenho E tenho E tenho Mas é a fasquia Que eu meto a mim mesmo E até aposto Cada ano que passa A fasquia ainda vai ficando mais alta Não é? Ou seja A pressão torna-se ainda maior para ti Ou não? Não Eu estou sempre a competir Com os trabalhos que eu fiz Eu não quero dizer Que esteja a competir Não ignoro O hip hop que se passa Hoje em dia Aliás Consumo bastante Mas a minha competição É comigo É com aquilo que eu fiz Sim, mas cada ano que passa A pressão aumenta para ti próprio Estás a ver? Foda-se Eu agora vou já passar É com um bocado como o Valete Estás a ver? Os anos vão passando Mano, é bom que esse álbum que saia Seja muito bom Estás a ver? Mas como é que é dizer? Eu não faço Quer dizer Eu faço a pressão Para que seja bom E principalmente Intemporal Eu tento muito fazer essa cena Essa é um pouco a minha linha Aí eu tenho alguma consciência Em fazer algo Que resulta agora Podia ter resultado lá atrás E poderá vir a resultar no futuro Completamente E isso é um campeonato Diferente Não é melhor nem pior que outro Mas é algo É melhor É algo para o qual eu me foco É melhor mesmo E este tipo de coisas Afasquia O desafio a que eu me proponho Para ficar mesmo Super orgulhoso Também demora algum tempo E eu gosto que seja natural Também Obviamente que não é tipo Olha, inspiração Vou ficar aqui sentada À espera que ela venha Não Claro que é Eu sou esponja 24 horas Esteja no cinema A ver uma legenda E aparece uma palavra Olha, está aqui ainda não rima Eu vou apontar Estou sempre em modo esponja Mas também realmente Tem que haver um rigor Em que tu dizes Olha, hoje Vou aqui escrever um pouco Vou aqui escrever um pouco A mão não vai escrever sozinha Tens que dizer Olha, aqui agora vou-me sentar E também derivado À minha produtividade Múltipla Por imensos 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 projetos Que eu faço também De forma natural Ou seja Eu nunca fiz aquela coisa de Não Agora Aurelha Negra Vou parar Que também tenho um projeto Aurelha Negra Instrumental Agora vou parar Que é para eu me concentrar No meu álbum Não Porque isso também Iria fazer muita pressão Para eu agora estar A dedicar Eu quero que saia tudo De forma tranquila Estás a ver? Já Só que Mas tenho que me sentar E escrever Sim, tens de te obrigar Sim, tens de te criar Tens de criar A circunstância Para que isso aconteça Mas eu até aposto Já fizeste clássicos Em que não tiveste Que pensar muito Exatamente Exatamente Isso já tem certeza Que já te aconteceu Claro que sim Claro que sim É verdade Porque Às vezes até São esses sons Que tu gostas muito Também há aqueles Da insistência Ainda não está lá Ainda não está lá Muda o beat E depois Também ficas orgulhoso Deu trabalho Mas também Aqueles que foram Assim muito rápido Às vezes A nível Até estou a falar Estou a pensar Mais a nível instrumental Sim Por exemplo O instrumental De poetas de karaoke Aquilo foi 5 minutos 5 minutos Já Tens de te dizer Que é um dos clássicos Mais clássicos Do hip hop nacional Sim, sim Juro Até tenho testemunhas Tinha lá um amigo meu O Pestes Que foi uma coisa Extremamente rápida A nível Pronto De quase a cena final Apesar de depois Ter lá uns toques Adicionais Que depois foram feitos Em estúdio Mas a base foi A base A base foi Estão é muito rápida E depois há outros Que tu ficas Ainda não estás satisfeito Em termos de rimas Para ser sincero Já não me lembro Há quanto tempo Não escrevo uma música Numa noite Isso já não acontece Há muitos Muitos anos Demora muito tempo Para mim Demora muito tempo Escrever uma Quanto tempo demorou Fazer este Sendo assim? Consegues? Começaste a escrever Sendo assim há quanto tempo? Aí é que está Quando é que começas A escrever esta música? Vamos recuar Aqui ao ponto Que eu disse Estou no cinema A apontar palavras Estou a conversar contigo Diz-me uma palavra E eu Hum Esta palavra é interessante Às vezes estou-me a fazer entrevista Esta palavra é interessante Ou numa conversa Qualquer Uma dica Qualquer Ui Ganda dica Ganda dica Essa é uma dica interessante Essa dica já está apontada Na realidade Tu já estás a escrever Isto para dizer o quê? Que muito Do que está aí a ser dito Nessa música Tem anos Tem anos Agora O momento Em que eu Peguei nas peças Do puzzle E construí tudo Num poema só Sim Fazer-se ver Semanas Um mês Porque depois é aquela parte Que tu decides Ok Esta é a base Instrumental Que me está a convidar Para este tipo De vibe De sentimento Agora vou aqui Angarear Várias Gems Várias joias Que eu tenho aqui Poéticas Que todas façam Algum Consenso Em termos de fio condutor Sim E depois é quase Tu reunires Joias Que tens guardadas Durante anos E depois Toma, toma, toma E fica depois uma música A meu ver Tipo, riquíssima É esse nível Porque foram anos De apontamentos Que tu ficas a guardar Para um momento especial Tu tens isso fisicamente guardado Num único sítio Tipo, é o teu livrinho Sim, sim, sim É um livrinho É tipo a tua bíblia Com as joias todas Que tu Inicialmente aponto no telemóvel Porque não ando com um livro Não há necessidade Andar com um livro na rua Mas depois Mas faz parte do teu ritual Chegas a casa E de vez em quando Ok, vou passar isto aqui Para o cofre Onde estão as joias guardadas Exatamente É um cofre Que depois tu sacas E compões depois A joia que depois Final Man, eu tenho aqui Tantas perguntas para ti Samuel Que eu não Vai ser impossível Lê-las todas Há uma que é só isto Olha Que não é a pergunta Que foi logo a primeira Walter Bot Oh yeah E eu não vou interpretar isto Como uma pergunta Mas isto Eu vou dar uma importância a isto Que é alguém muito satisfeito Por te ver finalmente A ser entrevistado Que é uma coisa que tu Não fazes com muita regularidade Hoje eu acho que estás mais Estás mais cool em relação a isso Mas há assim uma hora Sempre de mistério À volta do Sam Da Kid Tu falas muito mais Através dos beats que fazes E das participações que fazes Do que propriamente A dar entrevistas É uma cena que tu Que tu tentas Tentas melhorar É uma cena que Não é importante para ti Reconheces que é uma dificuldade tua Fala-me disto Se tu seres entrevistado para ti Ainda é constrangido para ti Estás um bocado nervoso agora ou não? Não Confesso Estás com Estou super cool Fixo Aliás Eu até nem concordo muito Com aquilo que tu estás a dizer Eu compreendo que se calhar No teu radar Tu tenhas essa noção Isso é verdade Vou aqui fazer um lado de contradição Porque tu dás entrevistas Até para canais muito pequenos No Youtube Exatamente E eu Foda-se Este gajo deu entrevista agora Aqui é um gajo Que tem mil seguidores No Youtube E deu aqui um podcast Que ninguém ouve E o gajo dá entrevistas O Três Pancadas Também Mas estou a falar De outro tipo de entrevistas Estou a falar das entrevistas Mainstream Vá É para ser entrevistado Dá-me exemplos É para rádios E televisão Não é muito comum Ver Estás a ver Quando Estou em modo Promoção Peixe Há peixe para vender Em modo peixe Seja com um grupo Orelha Negra Seja com o Mundo Faço Faço o que for preciso Mas aí é trabalho Pronto Faz parte Sim Eu estava a te perguntar Diz-me quais Porque a nível mainstream Também não há nada Ah Também não há espaço Para tu falares Não há nada Aí subscrevo E eu estou sempre a dizer Essa cena Para mim Eu gosto de estar aqui Aqui estou Chilo num certo aspecto Que eu gosto Que é Que já saiu da cena Da televisão Que é A televisão Há urgência Por exemplo Vai ao tele Que a tele Jornal fala dois minutos E tem que falar Boa da rápida Porque sei que só tem três minutos Então aí há Uma cena está aí a sair E já foi tudo muito difícil Fazer e agora estamos aqui Epá A última entrevista Que tu me deste Foi no Última Ceia Epá E eu queria tanto Conversar mais contigo Estás a ver E Epá São aqueles Dez minutinhos Pois Que nem dá para ser uma cena Epá Ok Não são cinco minutos Mas não são vinte Estás a ver São dez E E eu próprio Que estava a me acostar Por um lado Estava a curtir Boa Estava a conversar contigo Mas por outro lado Sabe sempre a pouco Estás a ver Porque há Um chorrilho Estás a ver De perguntas Que eu queria te fazer E não dá espaço Eu percebo É por isso que a internet Permite Que tu disponhas De outra maneira Mesmo com canais Este tem um bocadinho O maluco Beleza Tem uma dimensão E desculpa Aqui a arrogância Um bocadinho Se calhar maior Porque há muita gente Que me segue e tal Portanto isto vai ter Boé da eco Aquilo que vais dizer aqui Vai ter boé da eco Mas sim Agora que me falas nisso Diz-me Vais o que? Vais ao programa Da manhã da Júlia Falar Vais à tarde Às tardes E aí também Há alguma urgência Mesmo às 5 para a meia-noite Vais às 5 para a meia-noite E aquilo são 10 minutos Pois, exatamente E tens de fazer lá Umas palhaçadas Porque faz parte Pois Eu percebo Bom, mas há um maluco Beleza E há projetos aí E tu próprio Também criaste o teu próprio espaço TV Shellas Eu nem vou fazer Numa pergunta sobre isto Porque seguramente Há aqui boé perguntas Que têm a ver com TV Shellas E com 3 pancadas Vou só tirar aqui os fatos Claro, mas E se está Vocês já repararam Que Isso é quase feito Estranho Um gajo que trabalha com som Tu não precisas dos fones para nada Não curtes ter os fones Não Então não leves a mal Que eu tenho os fones Não, não Eu não quero que leves a mal Que eu não tenho os fones Não, não leves a mal Tu podes fazer tudo aqui Desculpa-me Se há gajo Pode fazer tudo És tu Inês San Nogueira Faço uma pergunta um bocado estranha Mas eu vou fazer lá a mesma E estou curioso por saber A tua resposta Maria Leal Ou Zé Cabra Para uma battle Tens de escolher um Para uma battle? A pergunta Tenta ser humorística Mas podia ser mais precisa Sim Mas Presumo que seja Uma battle de rimas É pá, não dá O que é que se responde a isto? Para uma battle Comigo De rimas? Uma battle de dança Uma battle de beats Não sei Não sei Maria Leal Ou Zé Cabra Para uma battle Aí eu vou-te ajudar Battles É uma cena que tu Chegaste a fazer ou não? Publicamente não Fazia cenas com amigos O meu quarto Sempre foi Sempre foi eu Atualmente Mas Numa certa altura Até era um ponto de encontro De vários Vários rappers De uma certa geração O pessoal Hoje em dia está no ativo E outros que já não estão Então acontecia lá sempre Estávamos sempre a improvisar E tal Mas sempre E houve esses momentos De mesmo Bora fazer Nós enquanto amigos Fazer battles E tenho isso gravado em cassete Por exemplo Lembro O Regula Contra mim Contra o Taquilo Ao mesmo tempo E a ganhar-nos A nós E improviso Total Não é aquela cena De preparar as rimas antes Tipo aquela vibe De um momento E há Vamos aqui brincar um bocadinho Sim Isso aí Das battles escritas Já apareceu um bocadinho Mais tarde Eu estou-me a referir Até mesmo nos anos 90 Pronto Que era mesmo só improviso Mas Que era uma cena mesmo De um momento Sim Porque obviamente Que se há um dia marcado Se tu não fostes preparado És bofo Exato Vais passar mal Vais passar mal Mas não há nada Com aquilo improviso De um momento Que é checar o chapéu E dar a dica sobre o chapéu Ai estás assim E tu dás uma dica qualquer E eu respondo à dica Que tu mandaste Mas as battles Como é que é dizer Tem essa vertente Que chama-se o rebuttal De tu Estás atento Ao que ele diz E depois ali no início Improvisas Um bocado de resposta E depois Continuas com aquilo Que já tens preparado Ok Ok Estou dizendo Nas battles De nível E estou a falar De nível internacional Porque Aqui não se vê muito isso Porque não tens isso Mas eu Eu prefiro A cena Da battle preparada Sem dúvida Eu quero ver Escrita ao mais alto nível Eu não quero Não quero Tipo Ai anota-se Que ele está a improvisar Um bocado Está só a tentar rimar Por rimar Não Eu prefiro Ouvir dicas complexas E o nível De escrita Principalmente lá fora Porque já tem Pronto É onde nasceu Nos Estados Unidos É muito elevado É até inspirador A nível de Onde queres mesmo ver Ouvir barras E poesia Porque até Também foi uma coisa Que mudou com os tempos Antigamente mesmo Até era com a instrumental Depois passou a ser A capela Sai o beat Para a tua performance Ter mais nuances Podes abrandar Podes Refalar mais rápido Sim E aí a escrita Fica mesmo Pronto Sublinhada Porque aí é que é o importante Assim não tens Aquela urgência De estares Dentro do beat Sim Mas pronto Mas para te responder A tua palavra A tua pergunta Não Nem seria uma coisa Que teria Teria muito interesse Apesar de ter Uma grande paixão Enquanto consumidor Desse tipo Curto de ver Curto Pedro Leal Quais os teus livros Os livros preferidos És um gajo que lê Samuel Agora já vou ficar mal visto Nada disso Nada disso Também leio muito pouco Leio muito pouco Não tenho nenhum orgulho Em dizer que não leio livros Mas leio bastantes cenas Aliás Até minto O ano passado O meu amigo Mace Dos Dilema Ofereceu-me um livro Sobre Uns quantos álbuns clássicos Do hip-hop americano É uma oral history Pronto É quase saberes Mesmo a história Pelo nome Em vez de estás a ver Um documentário sobre Estás a ler Estás a ler Pela boca dos próprios Como foi feito Certos álbuns E olha E esse é um livro Claro que me cativa bastante Porquê? Porque na realidade Eu sempre fui um leitor Ávido De revistas Pá Desde a Maria Até Desde a Maria Sim Durante muitos anos Eu sempre tive a par De tudo Das fofocas De todas as cenas Sempre tive a par disso Maria Nova Gente A Maria Estamos a falar Da Maria Aquela pequenininha Sim Minha consultora no final Atualmente Já não tanto Sinceramente Era mais porque Para já fui educado assim A minha mãe a chegar a casa Como eu A trazer a nova gente Não sei o quê Deixa lá ver Depois Como até fui educado Dessa forma Tive ali um período Da minha vida Durante muitos 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 anos A jantar sempre Sozinho Em restaurantes E tal E ia a uma loja de revistas Comprava uma data delas Não via telemóvel na altura Atualmente Se estiver sozinha É o telemóvel Mas continua com a mesma cena Que é Vou ler artigos Artigos que me interessam Sim E também comprava revistas de hipop Revistas de cinema E sempre me atrevo Ler artigos É uma leitura fácil E é uma leitura Que me interessa Sim E para dizer o quê Que esse livro É um pouco Semelhante a artigos Digamos que são artigos Boés juntos Não é tipo Estás a seguir a história Do romance Isso aí nunca Nunca li Eu costumo ter uma desculpa Que é uma desculpa Qual é a desculpa? Catapulta Cada multa Cada multa Cada adulta E depois fica ali Já te perdeste Já te perdeste Aí onde é que eu ia Aí deixa eu pôr-o do princípio Mas não deixa de ser uma desculpa Mas é curioso Que tu tens No teu ADN Poesia Não é? Porque o teu pai É um É um É um dizer É um gajo Que declama poesia E isso nunca te foi incutido Mesmo inconscientemente Consumir poesia Não Tu estás a referir Essa situação do meu pai É pós Sam Da Kid Hum Ele não era Antes Não era Ah é sério? É Eu é que Tu é que o Não sabia isso O teu pai não era Nada ligado às letras? Não, não Atenção Tem calma Meu pai escrevia bastante Ok E também obviamente Ao pé dos seus amigos Devia fazer isso Embora eu nunca Nunca o testemunhasse Sim Porque pronto O meu pai é divorciado Da minha mãe há muitos anos E nunca testemunhei isso Mas por acaso Ele Já não vivendo Connosco Deixou lá o seu O seu espólio Alguns dos seus poemas Ok E E eu até inicialmente Em muitas Em muitas não Em algumas Em duas ou três letras Ia lá E tirava dicas do meu pai Estás a ver? Tipo Com todo o orgulho Estás a ver? Tipo assim Fogo Finge tanto que até pensar Finge o que penso Fogo Paga-me a dica Vou usar isto Finge o tanto Que até pensar Finge o que penso E tem vários Outro som que mal tem Como é que é? É pá Agora não estou Nesse som Não sei o que Na condição de nunca ser eu Promoção gratuita Na condição de nunca ser eu Não sei o que Aí uma rima ou duas Que também tirei Que é do teu cota Também tirei Também tirei de uma cena Do meu pai Depois Quando foi a cena Do praticamente É que eu Fez-me este clique Porque eu Nos álbuns Ateriores E até pronto Também mesmo Por exemplo Eu no Sobretudo No Sangue Tinha o meu avô Que até é interessante Que até é o meu avô Que é da parte Da minha mãe Ou seja O pai da minha mãe Entra Numa música Sangue Aí ele entra O gajo é mandar vir Está a mandar vir Não é essa Não Isso é outra história Ele numa música Que se chama Sangue Ele costumava fazer puzzles À porta do meu quarto E eu disse Tens que entrar aí Fala aí qualquer coisa E ele disse Então peraí Dá-me 5 minutos E eu nem estava à espera Que ele viesse com quadras E ele disse Freestyle Deu para aí 4 quadras Sem escrever Um take Eu assim É O meu avô tem rimas O meu avô dá parte Da minha mãe Estás a ver? Sim, sim, sim Ou seja O meu avô tinha rimas também Estás a ver? E depois Pronto O meu avô faleceu Depois O meu pai Quando foi para praticamente Eu tive Esta ideia De De convidá-lo Para recitar Um poema Que ele tivesse Do arquivo dele Queria muito Que ele entrasse E depois Foi uma música Que entrou no Praticamente Se chama Slides Retratos da Cidade Branca E depois também Pedi para fazer A introdução Do álbum Praticamente Mas O poema Quando eu lhe pedi Para ele entrar No meu álbum É um poema Que ele tinha Dos anos 70 70, 80 Ou seja Eu nem sabia Se ele ainda escrevia Ou não Mas era poemas Que ele tinha Na altura Que escrevia Sabias que estava No acervo dele Olha Mas coisas Queres vir aqui dizer Depois Eu Ressuscitei Aquele bichinho Olha Escrevi algo novo Se calhar Já não escrevia Há algum tempo A nível poético A nível de Poesia E aí Ressuscitei Esse bichinho Dentro dele E depois A cena que me deu Até mais orgulho Foi Ressuscitei Esse bichinho Dentro dele E a malta do hip-hop Começou a convidá-lo Para featuring-se Como se fosse um rapper Estás a ver? O meu pai já entrou Em mais álbuns de hip-hop Que de muito tempo Sim Mix tapes Isso é incrível O teu pai tem Uma voz do caraças Tem aquela voz Aquela voz old school Exatamente Aquela voz toda Muito colocada E eu não tinha ideia Olha Que tinhas contribuído Para Exatamente Para esse bichinho Que eu admiro muito O meu pai nesse aspecto Começou-me muito Com muitas ideias E depois assim É ter ideias E concretizá-las Seja em que idade estiver Isso é muito inspirador Sem dúvida Já teve várias fases Fases de Ter restaurantes Ele escreve bastantes livros Ele tem tantas facetas E safa-se muito bem Em quase todas Acho eu Em todas E eu fico muito feliz De alguma forma Ter contribuído Para uma delas Que é esta E ele lançou mesmo Um álbum E tem estado na estrada E cada vez melhor Como o performer Normalmente é o contrário Normalmente é o pai Que puxa pelo filho Foi o filho Que acendeu Mas o meu pai Puxou por mim De outra forma Sim Mas tu a reacenderes a chama Foste tu que pegaste no fósforo Vai lá Vamos lá acender aqui Outra vez esse fogo Leandro Flores Como é que se responde a isto Mas não sei Qual é a tua maior referência Na música Tens? Tens uma maior referência Na música? Vai lá Estou à espera Que venha aquela pergunta Que tu curtes muito E qualquer MC curte Que é qual é o estado Do hip-hop Emissão Há de a parecer aqui Há de a parecer aqui Esta está quase lá Esta está quase lá Tens uma resposta a isto Ainda por cima tu meu Que me ouves de tudo meu Eu na música Poetas de Karaoke Digo mesmo isso Eu digo Sinto-me à frente Gente que tem como influência Uma só referência Uma só canção Porque se tu só tiveres Uma referência Vai ser igual a essa referência Então o objetivo É teres imensas E pôres umas palas No fundo estás a pôr palas Quando há tanta cena à volta Mas na realidade Eu não estou a fugir à pergunta Porque eu até podia ter várias Mas ter uma maior A destacada Não tenho Não tenho Sinceramente não tenho Estaria aqui Eu gosto Porque são todos importantes Todos os flavors Os sabores São importantes Há pessoas que são geniais Numa coisa E há pessoas que são geniais Noutra E são ambas importantes Para a minha vida Mas por exemplo Tu sentes fado Tu curtes o fado Tu quando vais sacar um sample De um fado E estás ali a fazer o digging Tu sentes Sentes fado Eu sinto fado Mais ao ouvi-lo Ao ouvi-lo Ao vivo Ao vivo Incrível Incrível Ao ouvi-lo em disco Gosto mais Do fado de canção Ok Gosto mais do fado de canção Ou seja Mas é o que eu estou a dizer Eu até Em muitas noites De estar em Tortúlias Com o Jorge Fernando Em cenas noturnas Espetaculares O Jorge Fernando Oji 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 do fado E estar com outros Ojis do fado E poetas É pá Inesquecível E E como é que quer dizer E eu sempre E a minha curiosidade Foi sempre esta De Mano Como é que Como é que tu sabes Que está a acontecer Uma cena Mesmo do Caraças Ou não É E ele disse uma cena Que eu nunca mais me esqueço Que é tipo O fado Acontece O verbo acontecer Estás a ver Aconteceu o fado Quando tu sentes Quando bate E eu levo isso para o hipop Ele quando disse isso Eu levo isso para o hipop Eu tento Que o hipop aconteça Quando eu estou A fazer uma performance Quando eu estou em palco A fazer uma performance A gravar Eu quero que esse momento aconteça É uma coisa que não se explica Eu interpreto isso Quase como uma coisa esotérica Não é Não tenhas medo de dizer isso É uma coisa Quase Não é natural Sobrenatural Eu acho que há uma Tu seguramente concordas comigo Eu não conhecendo o meio Como tu conheces Os dois Mas há muita semelhança Entre o fado e o hipop Há muita semelhança Muito mais do que as pessoas imaginam E deixa-me só dar mais aqui Um propzinho Que é do Acho que foi a única vez Ou das poucas vezes Que eu chorei Ao ouvir uma música ao vivo Foi fado Lembras quem é que estava a cantar? Claro que me lembro Ana Moura Lembro-me Perfeitamente As luzes estavam apagadas E eu estava Não sendo uma luz Estamos daqui De chorar E sabes porquê E vou até ser sincero Eu sou uma pessoa De palavras e tal Mas Mais do que Do que aquilo Que estava a ser dito Mais do que o conteúdo Até foi a forma As notas A música A música Você arrepia Aquela guitarra portuguesa Arrepia mesmo A interpretação A guitarra E a Ana Moura Principalmente A Ana Moura Depende de como ela está Pode também provocar Outro tipo de coisa A Ana Moura é giro todos os dias Mas é uma senhora E aquilo Já fizeste chorar Seguramente já fizeste chorar Alguém também com as suas músicas Tem tido Até inclusive Feedback Desta última música Nesse sentido Apesar de não ser Uma música triste Ou que toque E há A sério Uma malta Emocionaste com isto Bastante Bastante Eu acho que fizeste aqui Mais uma obra-prima Deixa-me dizer Ainda não falei muito aqui Sobre este Sendo assim Já agora vou mostrar aqui Um bocadinho com a tua autorização Tchau 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 Tchau